Em época de coronavírus, quando a gente fala em desinfecção de roupas, compras e calçados, há muitas divergências de opiniões. Por ser um vírus novo, o coronavírus ser um vírus relativamente novo, muita gente acaba discutindo com relação às formas de contágio. Para desmistificar, para tirar as dúvidas com relação ao contágio do coronavírus, o Medicina e Saúde convidou a doutora Juliana Guerra Moroni, que é médica infectologista, para falar sobre isso. Boa tarde, doutora Juliana, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Falei certo o sobrenome? Então, tá bom. Então, tá bom. Doutora Juliana, antes da gente começar aqui a tirar essas dúvidas, eu gostaria que você, como especialista da área, falasse um pouquinho como é que está o cascavelense com relação à conduta, ao comportamento, com relação à prevenção do coronavírus. Nós tivemos aí, no início da pandemia, um comportamento exemplar da população de Cascavel, né? Isso nos deu um fôlego, uma sobrevida com relação ao contágio. Hoje, a gente vê números assustadores. Qual é a leitura que você faz disso? Eu acho que, como é tudo novo e tudo surgiu fora do Brasil, né? Primeiro a Ásia, depois a Europa, depois chegou na América, tudo parecia muito distante para a gente, né? E acho que as medidas iniciais foram tomadas no tempo certo, principalmente para dar, como você falou, esse fôlego para as equipes de saúde se prepararem, se treinarem, serem habilitadas, os hospitais, as UPAs, enfim, a preparação. Só que demorou um pouquinho para chegar aqui com a gente e deu uma sensação de que nós passaríamos dessa sem que o vírus chegasse com força total entre nós. Mas, infelizmente, a impressão que nós temos agora diariamente é um aumento expressivo do número de casos. Felizmente, dentro do Paraná, ainda nós estamos relativamente confortáveis no número de óbitos, mas isso é graças ao preparo e a todo o atendimento dos serviços de saúde. Mas o grande medo é a sobrecarga desse serviço de saúde que, infelizmente, possam aumentar os números de óbitos por não termos mais vagas. Então, a gente precisa, apesar de estar todo mundo já cansado, as medidas ainda precisam ser tomadas com bastante afinco, né? Bastante atenção, porque, ao contrário, em vez de estarmos em queda, os casos ainda estão subindo, né? Exato. Comportamento. A gente precisa manter esse comportamento de precaução. Exato. Tá, bom. Eu acho que a dúvida que as pessoas têm, e isso gera discussão entre as famílias, entre marido e mulher, um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra, porque ouviu uma opinião, outro ouviu outra, enfim. Qual que é a tua dúvida, né? Então, nós juntamos algumas dúvidas mais frequentes para a doutora Juliana tirar, sanar essas dúvidas para a gente. Quando chega a pizza em casa, aquela que a gente pede pelo delivery, eu devo tirar da caixa imediatamente ou não? Correspondência, pode transportar o vírus? É isso que a gente vai saber agora, o que é mito e verdade com relação ao contágio do novo coronavírus. Doutora Juliana, vamos começar então. Correspondências, podem transportar o coronavírus? Podem, numa quantidade muito pequena e que provavelmente não seja relevante para chegar a infectar uma pessoa. Então, com qualquer tipo de entrega, de correspondência, caixas, enfim, a orientação é assim que você recebê-la, você lavar suas mãos e já está tranquilo. Fazer aquela higienização básica. Ok. O vinagre pode substituir água sanitária na higienização dos alimentos? A princípio, não. A gente precisa de alguma substância que seja desinfetante. E o desinfetante mais acessível e de mais fácil acesso que a população tem é realmente a água sanitária. Claro, respeitada a diluição correta para também não correr o risco de intoxicação. Perfeito. Se eu higienizar os meus sapatos com água sanitária, eu posso entrar em casa com eles? É um tema bem polêmico. Aí depende muito também assim, se você puder seguir a linha de não entrar em casa com os sapatos, seria melhor para todos os micro-organismos. Então, principalmente se você tem crianças que andam e brincam pelo chão, se você tem animais de estimação que vão andar e brincar pelo chão também, estão pensando assim para diminuir a contaminação do chão da sua casa. Mas se você limpou, higienizou o sapato, não tem problema. Tá certo. E a pizza, né? Muita gente pedindo pizza em casa. Assim que ela chega, eu devo tirá-la da caixa, colocá-la no prato, numa forna, ou eu posso deixar ali na caixa? Tem essa polêmica, né? Alguns estudos mostraram que o vírus pode sobreviver até 24 horas no papelão, né? Então, pensando ali numa caixa de pizza e se eventualmente o entregador não higienizou suas mãos. Então, assim, pecando por excesso, né? Pensando que você tem ali um alimento diferente, uma correspondência, por exemplo, seria prudente remover e depois higienizar suas mãos. Perfeito. Bom, agora as sacolinhas, as famosas sacolinhas de compras, né? A gente pode usar depois de três dias, a gente tem que esterilizar em casa com o que boa, ou água sanitária, como é que é? É, a princípio assim, você vai usar sacolinhas depois, né? Pra condicionar talvez o seu lixo, algum resíduo, alguma coisa. Aí, seguindo aquela linha dos estudos, no plástico, pode ser que o vírus sobreviva até três dias, mas a princípio são superfícies de plástico, aquele plástico rígido, né? Na sacolinha, ninguém sabe. Então, também, se você guarda sacolinhas pra reutilizar depois, talvez ir colocando no fim da fila a sacola nova e vai utilizando a velha, né? Naqueles, enfim, da forma como você achar melhor pra guardar em casa. Tá certo. Lavar a mão depois, sempre. Sempre, bom, cuidado com as mãos é... E são coisas que a gente já deveria fazer sempre, pra todos os micro-organismos, porque ali não tem só coronavírus. Ali naquela sacola pode ter vírus de gripe, pode ter bactéria, pode ter outras coisas. Então, cuidados básicos que a gente tem que aprender, talvez, com essa pandemia e levar pro nosso dia depois, mas também sem paranoia. Sabe que lá em casa, achavam que eu era meio louca, né? Porque eu sempre tive um hábito de chegar no mercado com compras, eu ia lá na pia, gente, eu tiro as coisas, eu lavava com detergente. Lavava. Por quê? Fico pensando, fica tanto tempo lá no supermercado, eu não sei se passa algum roedor, algum inseto. Como é que eu vou condicionar, vou guardar um pacote de biscoito, lata? Enfim, sempre lavei. Então, eu tô dando com uma continuidade a que eu não vinha fazendo com mais ênfase. Mas eu acho que não é loucura, não. É mais ou menos isso. Vamos lá, doutora Juliana, respondendo o que é mito e o que é verdade com relação às formas de contágio do coronavírus. É preciso higienizar o porta-malas do carro depois de retirar as compras do mercado? Assim, não tem nada oficial, né? Nos artigos, nos manuais orientando isso. A princípio, a meu ver, não teria muito sentido, porque se caso ficou algum resquício de vírus ali no porta-malas, em algumas horas eles já vão morrer. Bom, celular, doutora, é um objeto altamente contaminável? Pra tudo, né? Se a gente pensar que o grande foco, no caso do coronavírus, são as mãos e o distanciamento por causa dos sintomas respiratórios e a gente não tira o celular das mãos, né? Então, lavando a mão, sem lavar o celular, eu tô recontaminando a minha mão com aquele celular. Então, tem que procurar ver as orientações de cada fabricante, porque tem algumas variações conforme a marca do celular, mas de maneira geral, a grande maioria você pode passar um paninho com desinfetante ou mesmo com álcool 70, né? Duas, três vezes ao dia. Tá vendo, Fernandinho? Presta atenção, Fernandinho. Expor o travesseiro ao sol, elimina o vírus? Existem alguns estudos com radiação ultravioleta pra eliminar o vírus de superfícies até hospitalares. Se a gente pensar que o sol tem radiação ultravioleta, tanto os travesseiros como os calçados. Então, talvez criar uma rotina de, quando possível, colocar o calçado pra tomar um pouquinho de sol. Ajuda pra fungos e ajuda pro coronavírus também. Bem lembrado. Doutora, pra gente finalizar, pra lavar as roupas, é necessário usar água quente pra eliminar o vírus? Ou isso é mito? A princípio é mito. A gente só precisa tomar um pouco de cuidado, assim, caso alguém da família que mora naquela casa esteja doente, então tem alguém da família com coronavírus, são algumas medidas extras que a gente precisa cuidar. Então, lavar separadamente a roupa, roupa de cama, do familiar que está doente, mas no dia a dia, ninguém da casa está doente, lavagem de roupas normal. Perfeito. Obrigada, viu, por vir, por esclarecer.